algumas nacionalidades. Então ali, começando de cima, já complete no livro de vocês. O primeiro carinha ali, pelo mapa, sou de Equador. Professor, mas nós já fizemos essa página. A número 2? Aqui, claro que não. Sim, olha aqui, eu já fiz tudo. Não, nós não fizemos. Que página é essa? Página 22? Sim. Você é doido? É a primeira vez que nós estamos começando a unidade 2, menino? Verdade. Nós estamos começando a unidade 2 agora? Eu fiz 19, ós de Deus. Não, a 19 nós já acabamos. A 20 e 21 já fiz. Ah, então você está adiantado. Nossa, eu fiz. Então, o primeiro ali, ó. Então, confira aí, vê se está certo. O primeiro garoto assim da esquerda, sou do Equador. A segunda garotinha, sou peruana. Ou sou... Qual é a primeira garotinha ali? Olha a minha tela. Peruano? Sou de Peru. Ou sou peruana. Eu não sei que... Eu não sei que... O meu tem D aqui, ó. Sou de Peru. Ah, não, peraí. Eu estou doido aqui, velho. Eu estou olhando lugar errado aqui. Sou peruana. Ah, o senhor fez eu escrever para o senhor. Ah, deixa de frescurinha. Para de... Deixa de preguiça. É preguiça. É preguiça pura. Ei, professor, ontem eu fiz Karatê. Você quer que eu faça o quê? Boliviano. Oito horas. Que preguiça. Professor, eu cheguei no Karatê às seis e acabei às oito horas da noite. Você acha que eu não vou estar... Isso é bom, ué. Isso é bom. E ontem eu fiz ginástica, que é mais puxado ainda. Ah, peraí. Eu vou... Isso aqui, ó. Eu estou olhando o meu mapa de... Peraí, peraí. Peraí. Pronto. Vou corrigir aqui. O senhor não fez aí da mexicana, eu acho. Não, é porque o mundo é diferente aqui, velho. Aí, agora sim. O garoto aqui em cima é Soi de Colômbia. É... Equador? Não, a menina de Equador. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha feito tudo certo. Irmão, desculpa aí, desculpa aí, Lorenzo. Acabei fazendo isso errado. Porque eu coloquei pelo mapa e não pela foto aqui, até por isso. Agora eu estou vendo aqui. Então, meu mapa. O primeiro garoto é da Colômbia. A garota é do Equador. Aí, peruana, boliviano e Chile. Pronto. Desculpa, desse lado. Tem que apagar tudo, professor, de novo. Foi mal aí. Para de preguiça. Não, tudo não, Keren. Só foi os dois primeiros. Para. Ô, professor, meu cachorro está igual eu. Cansadão, né, Paçoca? Também? Porque eu não acredito. Já conseguiu? Próximo, próximo. Sim. Corre, corre, então. Corre, corre. Ah, Guilherme, de novo, cara. Tira o pé do meu almoço. Pera. Ó. Guilherme, você tem que adiantar. Estou brincando, Guilherme. Só a beleza. Apago em três. Aí, o Jonathan me mandou no WhatsApp. Tira o pé do meu almoço. Dois. Dois. Eu odeio porcadinho de ficar precisando de beber. Posso, Guilherme? Pode. Pode, agora pode. Aí, agora pode. Agora pode. Mira, amigo. Passe. Aí, ops, foi demais. Aqui. Aí, agora, começando. Lá em cima. Venezuela. A menina, mas ela sou venezolana. Venezolana. Nossa, eu tenho criança escutando barato. Eu tenho raiva dessa. Sois venezolana. Minha avó já me deu meu café da manhã. O garoto de baixo sou guianês. Guianês. É o de guiana. Guiana francesa, guiana inglesa. Professora, é série mês. Alguma coisa em série mês. Não, eu coloquei suriname ele. É suriname, professor? Ah, meu Deus do céu. O contrário é o velho suriname. Ah, meu Deus do céu. Inverteu aqui. E o de baixo ou o de guiana? É, eu coloquei a menina de suriname. Ou de guiana, a de baixo. Ah, fala, fala. Professor. Ah, não sou bom de adivinhar. Não tô? Até que página que nós vamos? Ah, meu filho, você tá preocupado com isso? É sério? É, é a aula mais legal. E a outra? A outra da menina? Não, é guara... Gua, guara, deixa eu ver aqui. Guiana. Guiana, professora. Guaiana. Guiana, garoto. Guaiana. Pronto. Agora que eu vi que tinha um mapa mostrando quais são os continentes. Pois é, por isso que eu tava confundindo aqui do mapa. É o continente, valeu. E agora o outro garoto, da guiana, francesa. É, francesa. Esse é chique. Guiana. É da França, meu amigo. Francesa. Ou da guiana, inglesa. Esse eu não sei não, de onde ele é? Brasil. Brasil. Brasil, né, professor? Eu tô com a camisa internacional. Olha só, soy brasileño. Ele é brasileiro ou ele é mexicano? Brasileño. A garota? Paraguai. Mas ela, paraguaia. Se fosse um homem, paraguaio. Então, soy paraguaia. Ou do Paraguai. O outro garotinho, do vizinho dela? Uruguaia. Não, é um menino agora, masculino. Ou uruguaio. Tadinho do menino, é isso? Uruguaio. Uruguaio. E o último? Argentino. Nossos inimigos. Argentino. Professor. Oi. Coitado dele, Lourenço. Tá tirando o menino. Fala, Guilherme. O que que tá escrito ali é... Calma aí. Em cima do menino que tá de Brasil. Francesa. Guiana, francesa. Ah, tá. Você tá enxergando, não, Guilherme? Ih, vou botar o óculos ali. O senhor tinha que pôr a francesa. Não, ele é da Guiana. Ele não é francês. É o país. Cuidado. Ó, soy de... Guiana francesa. Guiana francesa. Não é que eu sou guianês. Professor, acabei por ir passar. Faz tempo. Não, calma. Esperando o Guilherme. Ontem. Eu sempre tenho aula de Jiu-Jitsu e Karate. Eu fico... Tá bom, Fernando. Às oito horas eu tomo a canção. Ó. Bora, bora, moçada. Enquanto vocês estão fazendo aí, eu já vou abrir o áudio aqui. O áudio nove. Eu já fiz. Não, calma. Relato. Eu ainda, tipo, eu sou muito elétrico e aí não sei como eu tô cansado. Já vou abrir o áudio enquanto... Guilherme, me avisa quando eu posso. O Fernando gastou a energia dele tudo ontem, né, Fernando? Pra mim eu tive que voltar... Professor, terminei. Pode passar por mim. Por mim, pode passar. Tô quase terminando. Terminei. Me avisa, Guilherme. Tá. Professor. Oi. É... Tira... Apaga o... O da última página. Tá aparecendo. Peraí, nós já vamos apagar tudo. Ah, tá. Nós já vamos apagar tudo aí. Quando eu pular aqui já... Vamos fazer só o áudio ali. Ô, professor. Fala comigo. Eu já copiei até a Argentina. Só ficou um sem fazer, que foi o do... Foi aquele segundo ali. Eu não entendi. O que o senhor escreveu? Surinã? Como assim o segundo? Surinã. Ai, tá. É doido. Onde que é isso? Professor, só que tá escrito Surinã, né? Sim. Ah, tá. Já? Quase o mesmo. Esse já pode, Guilherme? Pode. Muito bem. Agora vocês vão ouvir o áudio aí. Olha aqui do lado, ó. Ler e escutar na página 22. Ouçam e acon... Eu vou apagar tudo agora, porque tá tudo bagunçado. Pronto. Agora tudo limpinho. Ouçam o áudio aí. 2. Áudio 9. A ler e a escuchar. Página 22. Buscando o registro civil. Bênus dias, senhor. Bênus dias. Vou ajudar vocês. Sí. Como posso chegar ao registro civil? Necesito fazer a partida de nascimento de minha filha. Está a uns 10 minutos de aqui Na Avenida Coronel Roca Número 5252 Siga recto e gire a la derecha Está seguro? Sigo recto e giro a la derecha Continuo recto até o final? Sim, eles abrem a las 10 Então já vão abrir Obrigado, senhor De nada Bom O que está acontecendo nesse áudio aqui Que eu não entendi nada Nem eu Bom dia, senhor Bom dia O que está acontecendo? O que a mulher quer? O que essa mulher quer? A mulher está perguntando as horas Eles estão com um diálogo Pode falar? Gabi, a Gabi começou e parou Não entendi, Gabi Pode falar? Um diálogo Não, mas é o que está acontecendo? Fala, Lorenzo O que está acontecendo no diálogo? Eles querem registrar o seu lugar É seguro? Lorenzo, fala, Lorenzo Eles querem registrar os filhos deles Continua, continua No cartão de registro No cartão de registro É Ela perguntou o que para o homem? Se o lugar é seguro Onde fica o lugar É, onde fica E que hora ele sabe desse registro? Que horas? Que horas a hora? É 10 e meia 10 e 12 10 horas 10 horas Então, vejam Então, todo mundo Muito bem, Lorenzo Parabéns Bom dia, senhor Bom dia Eu posso ajudar vocês? Como eu faço para chegar no registro civil? Eu preciso registrar Fazer o registro de nascimento da minha filha Aí o cara fala bem assim Ó O registro está uns 10 minutos daqui Segue na Avenida Coronel Roca Número 52 Segue reto Depois vira direita Ela falou assim Tem certeza? Eu sigo reto Depois vira direita? E continuo reto até o final? Aí ele fala Sim Eles abrem 10 horas Se você olhar o relógio aqui Está quase 10 horas Ela falou assim Ah, eles já vão abrir então Obrigado, senhor Tchau, tchau, tchau Pronto, só isso O professor Mãe não está entendendo nada Aí Eles saíram para fazer o registro da criança Olha aqui embaixo Por que que faz registro de nascimento? E documentos de identificação Assim como todas as pessoas necessitam A partir do nascimento Todos também necessitam A cédula de identidade Para sua identificação Como cidadã Ciudadanos É um documento muito importante Válido em todo o país de origem De cada pessoa Cédula de identidade Toda pessoa que nasce naquele país Precisa de um documento de Nascimento e Documento de identidade Passaporte E aí Outro documento para sair e entrar no país Qual o documento? Passaporte Passaporte Quando você vai sair do país Ou entrar em outro país Precisa também do passaporte E alguns países E alguns países Nem todos Precisam de visa Ou visto Alguns países precisam de visto também Então Eu imagino que vocês já tenham Por obrigação Cédula de identidade E Carteira de nascimento lá Passaporte não é obrigação ainda Mas pode ser que alguns tenham ou não Beleza? Aqui eu tenho a historinha Pulando para outra página Vocês vão ter todo mundo agora Um passaporte peruano Completem aí Na página 23 O seu passaporte peruano Bora, bora Todo mundo Prove, mas o que é? Picha de caducidade Hã? Picha de Ah, o vermelhinho Picha é Data Data do quê? Então vamos juntos Primeiro apelido O que é? Ó, eu não vou completar ainda O que é o primeiro apelido? Nome O nome Não Primeiro Sobrenome Sobrenome Segundo apelido Outro sobrenome O segundo sobrenome Agora sim Prenombres Primeiro apelido é Fernando Fernando Não, Fernando é nome Ah, então é Fer? Qual o seu nome completo? O nome do céu resende Então, ó Qual é o sobrenome Que eu não ouvi? O meu é Fernando Maciel Resende Então, ó Primeiro apelido Maciel Segundo apelido Resende Prenome Fernando Se fosse dois nomes Seria Fernando Antônio Não sei Então Prenome é nome Segundo apelido É o segundo sobrenome Primeiro apelido É o primeiro sobrenome Então Você tem que ver aí As informações Aí, continuando Sexo Hombre Mulher Eu vou fazer o meu Então, ó Primeiro apelido Rocha Segundo apelido O meu nascimento É 2010 Dia 1º Pires Professor O que é fecha Emissione? Vai lá, ó Vai junto Valse Porque o meu nome é Valse Rocha Pires O que é fecha Emissione? Pera, ó Cuidado comigo ali Vai lá, ó Então, ó Como eu disse O meu nome, ó Valse Rocha Pires Ficou assim, ó Primeiro sobrenome Segundo sobrenome E o nome Sexo Hombre Se fosse as menininhas Mulher Ué, mas tem uma mulher Que ela escreveu no Eu vou colocar aqui Se fosse para as meninas, ó Mulher Ah, mas tem uma Mulher da página do lado Ela colocou feminino Pode ser também Masculino e feminino Pode ser assim, ó Masculino Femenino Não tem problema, não Estado civil No meu caso Caçado Se fosse vocês Solteiro Ah, eu sou solteiro Você é solteiro Fecha de nascimento A data que eu nasci 6 11 1972 Vocês devem ser 2000 Não sei o que aí, né É Eu sou de 2010 Ah, professores Não, você não Tô colocando aí Professor Ah O que que a gente Coloca na Na Calma Tô indo Aqui, ó Ubicação de nascimento Eu nasci em Rondônia Vou ter que colocar dia 1 E dia 1 Por causa que, ó 2010, julho Dia 1º Vou ter que colocar Sim Ó Localização Eu nasci em Rondônia Então coloca Rondônia É com vocês, né Que dia que foi emitido Esse documento Coloca a data de hoje Que ele tá sendo feito hoje 23 02 2021 Tá sendo feito hoje A data de hoje Geralmente Passaporte Vence com 10 anos Então vou colocar 23 Do 2 Daqui a 10 anos 20 20 20 2031 2031 Daqui a 10 anos Vai vencer 2031 Esse aqui Vocês vão deixar em branco Porque vocês Não votam ainda É voto De votação É a cédula De 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 votação O meu documento De votação É O senhor é casado Eu nem sabia Sim senhor Sim senhor Ela nunca apareceu Por que eu não posso Colocar Grupo de votação Não Você não vota ainda Deixe branco Você não vota Doador de órgãos Eu não sou doador de órgãos Eu coloquei no Eu não sou No meu documento Não tá doador de órgãos Profissão 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 O seu tá Coloca sim Profissão Não tá não Oi fala Embaixo da data Do meu nascimento Eu coloco A mesma coisa Que o senhor colocou É a data Que foi feito O documento A data de hoje Vou colocar De julga Ou pegue tua foto Aqui Eu vou ter que Colar minha foto Aqui Não desenha Desenhar sua foto Pensa no bonito Au My dear Coloca aí Então aí Eu vou colocar Uma greia Um artista Da TV Vou colocar um palito Vou fazer um palito Igual você Pode ser o palito E o de baixo O de baixo É a sua assinatura Aí você assina Aqui embaixo Eu não me lembro Como que assina Oxe Aí é contigo Fih É a sua assinatura Você não tem assinatura Não Não me lembro Qual o seu nome Coloca seu nome Garoto Ô professor Oi Pronto Ali no grupo De votação Eu coloco nada Não Você não vota Deixa em branco Olha aqui O meu desenho O meu desenho Ficou mal feio O meu desenho Feio Professor E no estado civil Também deixa em branco Eu fui Eu fui Meu dedo Meu dedão Então é solteiro Tá Bom Isso foi o seu passaporte Aqui embaixo Você vai colocar Eu já tenho o país Por exemplo A pessoa que nasce na Argentina Ela é o que? Argentina E a mulher? Argentina Então você vai colocar isso Então o homem Argentino E a mulher Argentina Bora, bora Em todos Bora, bora, bora Eu já fiz Primeira fileira Eu vou fazer No próximo aqui Boliviano Boliviano Boliviana Professor Eu sabia que eu sou descendente Da Bolívia Então bora Boliviano Sou descendente Brasilenho Boliviana Isso é muita coisa De Boliviana Bora, bora Acelera Brasileña Brasileño Brasileña Chile Chile Chileno Eu também sou descendente De Chile Chilena Nossa Eu sou descendente Bora, bora, bora Bora, bora Não sei a verdade Colômbia Biano Colombiano Colombiano Professor Deixa eu dar a solução ali Hã? Não Não, vai, acelera Isso aqui é muito Você tem que copiar muito Aí eu vou fazer até aqui Colombiano e colombiano Esse aqui, cuidado Porque esse aqui não é Costa Riquense É Costa Ricense É esse daí que eu tava em dúvida Costa Ricense E os dois? Oi? A minha prima é boliviano Meu tio é boliviano Minha tia é boliviano Meu tio é Meu tio é do Chile É Bora, bora A minha avó Eu tô no Brasil Eu ainda tô no Brasil Agora eu parei Vocês se virem É, é Parou mesmo Bora, bora, bora Professor, eu tô em Equador Muito bem Ó Eu só posso Não, não vou falar nada não Depois eu corrijo O do Equador Eu acho que vocês vão errar Mas não falem Equador Eu acho que vocês vão errar Mas tudo bem Eu não vou errar não É por remorso Bora, Guilherme Acelera, Guilherme Ó, professor Ó, o Fernando tá falando Isso não é vale Não, eu disse que eu acho Eu acho que o Neguinho vai cometer erros aí Mas tá bom Alguns, né Mas tem problema não Se errar, você apaga e corrija Isso é o de menos Professor, como que é a Cuba? Não sei Eu parei Cuba? What? Quem nasce em Cuba é o quê? Não falem Ô, o Fernando Ô, o Fernando Você não queria fazer sozinho? É, Fernando Agora se vira Se vira agora Não sei Quem nasce em Cuba é o quê? Tem ideia? Ah, eu ia falar Bora, bora, gente Bora Sei de nada Minha câmera tá desligando sozinha Ô Com as ideias Aham Eu tô falando Isso é vírus Agora fechou o microfone Nossa, eu não tô conseguindo fazer ecoador Então pula Se não consegue, pula Vai pro próximo Senão fica agarrado Vai corrigir? Eu acho que vocês vão ter problemas Equador Cuba Espanha Não sei Não sei Panamá Vocês vão ter problema também Cuba Cuba Porto Rico Porto Rico Eu vou ter problema É Cuba Venezuela Eu acho Cuba Não sei Cuba Eu não vou colocar aqui Bora, bora, bora Acelera Panamá Eu não tenho Isso, eu também não sei Quem não sabe, pula Equador E Educar Não é isso Professor Oi O Edu Edu Ador É Equador Equador É Equatariano Não Quase, quase, quase Equador Você só errou uma palavra Equadano Professor Equadano Equateriana Equatoriano É Você só mudou uma letra Exatamente Equatoriano Está bem, neguinha Equatoriano 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 Olha, Cuba Cubano Equatoriana Equatoriana Equatoriano Equatoriana Pronto Bora, bora Consegui fazer Panamá Consegui fazer Bora, gente Bora, 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 bora Vocês tem o que está a fazer ainda Professor Também embaçado Embaçado o que? O que está escrito Na Costa Rica? Pelo computador As letras não ficam tão certas Ih Ele está com Ah, não, está não Ele está fazendo Costa Ricense Como? Costa Ricense Costa Ricense Eu não sei qual que é Panamá Ih, eu também não sei Pula Não sei Pula E vai para o próximo Paraguai Paraguaiense Que? Fica quente Eu não sei qual que é Paraguaiense Então pula para o outro Também Se não sabe, pula Então pula para o outro Paraguai Guaiense Sabia que todo mundo Está escutando você falar Mas eu acho que é Eu não sei Dória, eu também não sei Pula, vai para o próximo Corre, agiliza e acelera Fernando, você gosta de conversar Bom, eu acho que todos já fizeram esse de cima Então já posso fazer Eu já fiz, tio É espanhol Mas com Nzinho Cuidado Espanhol E depois o outro Espanhola Espanhol Espanhola Eu tenho fazendo cito Isso não é justo Fiz esse, eu acertei Vou faltar mais dois para me terminar O México é de boa É um absurdo Mexicano 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 e mexicana Mexicana Mexicano ou mexicana? Professor Mexicano e mexicano Foi, quem chamou? Do Paraná Paranamense Do Paraguai? Não, Paraná Paraná Paranamá Não é? Professor É outro? Pan-a-men-o Tá bom, eu digo Só que eu não escrevo ainda Pan-a-men-o Pan-a-men-o Acertei Pan-a-men-o Mas com N sim Olha lá Pan-a-men-o Pan-a-men-a Professor Eu acertei essa Só essa também Pan-a-men-o Pan-a-men-a Do Paraguai 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 Ou Paraguai Do Peru É mole Peruano E peruana Peruano Peruana Puerto Rico Não E do Porto Rio Quem chuta? Puerto Ricano Puerto Ricano Quase, cara Puerto Estava muito Longe Riquenho Isso tem nome de um porto Porto Rico Porto Riquenho Puerto Riquenha Professor, hoje a gente tem quantas aulas de espanhol? Ah, meu Deus do céu Só uma Uruguai 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 Eu sou no Panamá ainda Professor E Venezolano Venezolano Venezolana Venezolano Venezolana Eu tô no Uruguai Acelera Acelera Eu também Eu acertei um monte Eu também acertei um monte Isso é bom Professor, a gente vai ter prova de espanhol? Com certeza Com certeza Porque eu fui perguntar, hein? Bora, negrada Calma aí, professor Bora, negritude Corre negada Talvez sim mesmo, tio? Corre negada Corre negada Tira o pé do meu almoço É bem isso mesmo Corre negada Tira o pé do meu almoço Tira o pé do meu recreio Tira o pé do meu recreio Tira o pé do meu lanche Professor A tela do meu celular quebrou Tem que apressar Que eu tenho que fazer um xixizinho Vai lá Não Só depois Vai lá Porque eu tô no Eu tô no Não Eu tô no Porto Rico Ainda? Corre então Acelera Agiliza Eu fiz suja o Uruguai Ah, tá Terminei Acabei, professor Acabei Muito bem, muito bem Eu agora sou na página 24 24 24 Ai, fiz errado 24 Ai, tô na Venezuela Já podemos? Não, tô na Venezuela Então corre Agora eu tô na Agora eu tô na Professor, eu terminei já Tô dentro Tá acabando, né Guilherme? Graças a Deus Muito bem Professor, falar em comida Minha barriga começou a roncar Você falou Falar em comida Minha barriga começou a roncar Trabalhar ninguém quer não Comer todo mundo quer Ah, professor Onde eu trabalhei Eu fiquei mais de horas Trabalhando aqui em casa Tem vergonha na sua cara, moleque? Eu tenho, professor Porque Meu irmão trabalha Descarado Minha mãe trabalha Eu tenho vida da casa todinha Eu duvido Você ganhar dinheiro Trabalhando ou não? Faz nada dessa vida Bora? Eu tenho escrito ali No Eu não ganho, né? Sabe o que eu ganho? Eu ganho comida E celular Solar e cama Eu não ouvi, Guilherme O que que tá escrito ali? Depois de Peru Peru, peruano, peruana Sim, mas aí depois são Puerto Riquenho Puerto Riquenha Tomar café Porque é de lei Professor, eu achei que o cafezinho Ah, muito obrigado Professor, ontem no Karate Ontem no Karate, tio Eu acho que eu levei um chutão na perna Que nós tivamos Olha aí Professor Eu acho que o Fernando Sonhou com esse Karate dele Ele apanhou Ele apanhou do oponente dele Ele levou uma surra Fernando, qual parte? Qual parte? A gente já achou o filme Karate Kid? Ah, mano, pra quem você quer saber? Porque eu quero saber Cadê? Apanhou, hein, Fernando? Eu tenho duas medalhas do Karate E tô na faixa laranja Qual faixa que você tá? Hã? Qual faixa você tá? Poxa, meu Deus Tá brincando Bora, 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 gente Eu fazia aula de jiu-jitsu Quer que eu te mostre? Eu fazia aula de jiu-jitsu Eu estaria na faixa roxa Mas como não saiu Guilherme, posso? Não, professor, ainda não Eu tô quase queimando Corre, Guilherme O professor me deu que ia estar Como uma faixa roxa Ô, Fernando Você tá na faixa roxa Tá cheia de roxo Nas canelas Na perna No braço Nas costas Eu fazia aula de jiu-jitsu Só que meu professor ficou doente Daí cancelaram as aulas Eu também tô fazendo jiu-jitsu Eu não levo o surra dos outros No Karate Eu defendo Ah, porque assim é mulher? Não, porque eu defendo É, porque nem um homem Vai bater nem mulher Porque senão ele vai ser É, um dia Nem um homem É no Karate Não é homem, não É muito sério Mas tem um dia que eu saio vermelha A violência Mas Só ela que tava com proteção Eu não Guilherme, Guilherme A minha prima Quase que minha prima Quebra com os teus Tão forte Com a cara dela Olha isso Olha isso Olha isso Pensa aí, ó Falei que apanhou Falei Foi uma cara Mas eu bati Bateu Você bateu A cara na mão do outro Não, foi o professor O Fernando se defende com o nariz Ele dá narigada no cara Na mão do outro Né, Fernando? Eu dou com isso daqui Ó, que violento Não, é por causa que o professor pede Eu nem bato no professor Aí ele pede Bate, bate Aí eu bato nele Aí ele me bate também É só dar uma defesa Claro que o professor vai deixar o aluno bater nele Se ele me dar E o professor me deu um ataque tão rápido Quase não consegui defender Eu só usei A palma da mão Doeu uns cinco dias O professor, ele erra Ele fez tão forte Que não era pra me defender Mas eu defendi Nenhum sensei pega leve com aluno Nenhum Ainda mais quando é faixa avançada Aham Ele deu uma todeira Deu um piu Aí eu Eu já lutei com sensei no passado de faixa Eu sofri Ô, Guilherme Ah, eu Eu tenho um torneio Minha mãe quer que eu fico na preta Pra sair do Karatê Mara, ainda você pode ter que chegar no sensei 1 Sensei 2 Sensei 3 Sensei 4 Se eu começar Eu tenho que ir até o Karatê Eu nunca saí da branca Tem que estar no nível Tem que estar pelo menos no nível 5 pra dar aula Guilherme, eu já posso? Guilherme Eu estava no Karatê Eu ia Eu Eu Faz cinco anos que eu faço Karatê Aí eu saí Eu devia estar na faixa roxa Mas o professor me etiqueta como faixa roxa Ô, Guilherme Posso, Guilherme? Pode Muito bem Então vamos lá, gente Página 24 Na página 24 Eu tenho aqui uma historinha da Ágata Vamos conhecer a Ágata Ela faz um jogo de palavras O carinha chega pra conquistar ela Ele fala O Gaturro Ele fala bem assim, ó Ágata Com respeito a você Eu me sinto assim Teu Aí ele fez isso aqui, ó Teu E você? Como você se sente? Ela falou assim Bom, com respeito a você Eu me sinto assim Tu E eu Ela separou os dois Ele já queria dar uma conquistada nela E ela deu um fora nele Ó Com respeito eu me sinto Eu me sinto Ele juntou, né? Com respeito a você Eu me sinto assim, ó Teu Aí ela falou bem assim Bom, mas eu me sinto assim Tu E eu Separou os dois Aí agora tem as perguntas aqui em cima Qual é a expressão correta? Ó Sabendo que teu É um pronome possessivo Ele menciona que o Gaturro e a Ágata Eles querem O que? O Gaturro se sentia Bem, Chó Era que a Ágata supiesse que Eu Se sentia dele Ele queria que a Ágata se sentisse que ele era dela É Mas ele se ferrou, tadinho Continuando, a letra B Por que que o Gaturro usou o pronome teu? E a Ágata Por vós? É Para A Ágata também Ele queria ser Mostrar que ele estava próximo a ela Ele queria se sentir próximo E a Ágata não queria se sentir próximo Professor Oi É uma menina de 5 anos que faz Karatê Ela está na faixada Não ouvi Uma menina de 5 anos que está estudando lá No Karatê Ela Ah, menina Não, não Agora deixa o Karatê depois Agora calma Nossa, não Depois eu esqueço Depois eu me perco aqui Bom Letra C Os sentimentos da Ágata Em relação ao Gaturro Eles são semelhantes? Só Distint Distintos opostos É Distintos opostos O Gaturro quer ficar com ela Ela quer separar dele Mas os dois nem namoravam Como é que ela ia separar dele? Mas ele está tentando, ué Ele tentou Ela que deu um fora nele E agora? A Ágata se mostra Receptiva ou hostil? Hostil Hostil Ela não quer nada com ele Ela está Sai fora, moleque Ainda faz aquela cara de debochada Igual todas as meninas fazem Quando alguém pede algo E ela bota a mão na cara dele Sai fora Professor Oi Oi, professor Não, nada D Você botou a resposta de cima ou de baixo? Na de cima Na de cima O A D? Eu, hein? Eu, hein? Bom Aqui vocês viram que começou uma historinha em quadrinhos É claro que vocês já viram muitas historinhas E aí tem os sons da história É pá Pou Grito Não sei o que Olha Já pronto? Posso ir para o próximo? Sim Estou indo, Guilherme Pronto Aqui Deixa eu limpar isso aqui Olha aqui o número 5 Eu tenho um monte de balões E aqui embaixo eu tenho o que o balão quer dizer Acha ali qual balão com qual coisa Ó Eu vou traduzir embaixo a frase Eu não sei o que que é em cima Você que acha Bater na porta Acham ali que é bater na porta Acham a gota d'água Acham o sonho Professor, mas eu preciso na página 24 Exercício 4 Não Só esse Lá não precisa não Na página 25 exercício 5 Professor Oi Qual que é a letra D da 3? Hã? Professor Fala que hora que vai acabar essa aula Professor Meu Deus Qual que é a letra D da 3? Da 3? 9 Mas gente Vocês estão muito lendo Meu Deus do céu Tem que ser rápido aí Corre, corre, corre Posso falar? Pronto, já foi? Professor, mas eu nem fiz a página 25 Pronto Pronto Pronto, agora vamos para 25 Todo mundo Oxi, mas Professor, eu já estou achando Ó Tem esses balões Acha embaixo Eu só vou traduzir a frase Você acha o balãozinho? É bom Traduz a frase Então, ó Essa aqui Bater na porta Como é, tio? Não, vocês que achem Eu só vou traduzindo Eu não vou dar resposta, não Eu tenho, tio Mas você lê Ó Bater na porta O tic-tac do relógio Uma gota d'água Um espirro Um sonho Uma risada forte Um desprecio Ou assim Uma pessoa faz Eu vou repetir a... Eu vou repetir Só que eu vou repetir em ordem O tic-tac do relógio Presta atenção Eu vou repetir em ordem Depois eu não repito mais Tio, como é, como é? É aqui Bater na porta Tic-tac do relógio Como é, tio? Tic-tac do relógio? Não, aí sim Gota d'água Hã? Gota d'água? Um espirro Já fiz? Um sonho Um sonho? Qual que é um sonho? É uma coisa? Sei lá, Fê Uma risada forte Eu já enchei Uma pessoa que não tá nem aí Uma explosão Como é uma pessoa que não tá nem aí? Como é uma pessoa? Um choro E frio Acha, acha, acha Qual é qual? Professor, não tem nem um escrito de rá, 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 rá Professor, eu já terminei todas Eu achei todas Depois nós vamos ver se não tem Eu queria que o senhor repetisse só Desprezo Risada forte Risada forte Ah, tá Risada forte Professor Agora, louro e frio e desprecio Choro Loura, choro Choro e frio Fica desprecio Você não tá nem aí Você vai a pessoa Você ignora a pessoa Acha, acha Vocês tem que ler mais desenho Tem que ler mais gibi O que é bá? Eu já terminei Antônio, louro É uma pessoa que não tá nem aí? Não, menino Loura é choro A pessoa tá chorando Agora que eu entendi É bá, entendeu? Tipo Ah, não sei Não dá resposta Professor Essa eu acho que eu escrevi Tem todos Eu acho Muito bem Vamos ver agora se tá Né? Pronto, tio Eu posso falar com a minha Não, não Não Pode não Calma, calma Pronto, todo mundo? Eu terminei Eu acho que eu fui primeiro Eu também Eu terminei Terminei faz tempo Agora sim Eu vou perguntar aqui, ó Ó O golpe na porta Qual é? A A A Claro que não É D É a letra D Muito bem Golpe na porta É a letra D É boom É uma explosão Então a letra D É o golpe na porta Toque, toque, toque Agora sim O relógio O G O G O G Tic-tac, tic-tac, tic-tac Esse é o relógio A gota d'água H O H O outro vem Plick, plick J O outro é J O estornudo A J J B B J É a B J É B É B É B ou J É B A A Tch A Tch Esse que é o espirro Ô professor O sonho Esse daí é a B Esse tornudo É A próxima é I Qual sonho? I I I I I F F F F Ô, 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 pode parar Vamos juntos Sem ficar chutando Então sonho I X Agora sim, uma risada forte F F Pronto, acabou Sem ficar muito Senão atrapalha os colegas F F Ha, 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 ha C A A Desprezo, enquanto você não tá nem aí A C Não É o C A, B A Eu falei Eu falei Tá bom, Fernando Você falou A Explosão A A Bum Essa sim é o A Alguém jurando Boa Boa J Boa 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 Ah É C A depressão Você colocou errado Despacio Opa, opa, opa Foi a verdade Isso aqui, ó Não é depressão, não Despacio É a letra C Eu não errei nem Depois que o professor Traz Ah, vá Professor Oi Você pode repetir A da C E continua Não entendi Repetir a C Até a E Hã? Repetir o que tá escrito Na da C Não, não, não Faz esse aqui agora Não volta lá atrás Faz aqui Depois eu volto lá Se não Você não faz aqui Não faz lá E se perde em tudo Faz o número 5 Aqui, ó Depois eu volto lá Beleza? Já fez? Número 5 Agora aqui Eu tenho uma historinha Que vocês tem que inventar E vejam Eu só Eu já tô fazendo Não, não Mas agora Essa historinha Vocês vão criar Professor Oi Ó É Ali na Que tá escrito Frio E Ouro Parece São que ler O J E o E Ah, tá Ah, tá Bom O garoto tá pensando Num presente Quando ele chega em casa O que que as pessoas dizem? Parabéns Parabéns O que mais? Surpresa E surpresa Surpresa Ah, deixa eu fazer E aí Não, aí vocês vão falar E qual que é o outro que vocês falaram aí? Parabéns É surpresa Parabéns E espanhol é Feliz Aniversário 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 Eu põe surpresa Eu também Pode ser os dois Eu não vou colocar não Não, aí é vocês Cada um inventa o seu É, então Surpresa Feliz cumpleanhos Feliz cumpleanhos Aí é vocês Cada um se vira Tá, vou lá pro recreio Tá de boa Ele andando de bicicleta Ajuda Ajuda Ajuda-me Pode ser Ajuda-me Mais outra coisa Que ele pode falar ali Siga Tchau Não, mas é o menino Não, mas é o menino na bicicleta ainda Ajuda-me 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 Ou eu não sei andar de bicicleta É Eu coloquei socorro Ok, pode ser Aí o pai falou tchau Eu não sei E o pai o que que fala? A mãe falou Tchau Eu falaria se vira Ele falou assim Siga tchau Não, se vira Não, mentira Aí depois A mulher Calma, calma Primeiro o pai O que? O que, filho? O pai Tchau Ou cuidado também O pai pode dizer cuidado Cuida até Que cachorrada é essa aí, gente? Eu coloquei O que, filho? A mãe falou Não, mas primeiro o pai Então pode ser tchau Ou pode ser cuida até Sim Aí ele caiu O que que ele faz? Meu filho Vai, vai, vai Eu ponho pai, 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 pai Pode ser Eu tô te mandando Eu tô morrendo de hemorragia Papá Eu coloquei burlar Tá chorando Ok, pronto Professor Isso é boa Segue até Professor Oi O menino andando de bicicleta É o que que o senhor escreveu? É você Não, Guilherme Isso é você que tem que inventar Não sou eu, não É você que vai fazer o seu Eu sou É você que vai fazer Aí, ó O outro aqui caiu Buá, buá, buá O que que a mãe fala? O que aconteceu? O que sucedeu? O que mais? O que, filho? Eu coloquei Só o que, filho? Tio Eu só coloquei O que? O que sucedeu? Ou o que foi, filho? O que que ele fala? E eu caí Eu caí Eu caí Eu caí O que mais? Me machuquei Me Estropee Me machuquei Me estropee E o que que a mãe fala? Ah Essas mães também Professor, eu já coloquei O que, filho? Vai passar E o que que a mãe fala? Debaike, mãe Aí o outro Está tudo bem Isso é boa Está tudo bem Está tudo bem, filho Vai passar Está tudo bem Essas mães também Eu coloquei Está tudo bem, filho Beleza Pode ser Pode ser Aí vocês que vão inventando Nossa, Tina Nós já fizemos Um monte de páginas hoje, ó Agora nós paramos aqui também Paramos aqui Fizemos uma Fizemos uma Duas Bom Três Quatro Cinco Seis Então Nós fizemos cinco páginas Vocês me devem Lá no Eclésse Página Vinte 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 e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e três Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro E vinte e cinco Professor, não sei se eu vou conseguir mandar, não Claro que vai Todos têm que mandar Eu não sei mandar É foto É foto, Fih Tem que mandá-la no Eclésse Vinte e vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Manda foto E quem não sabe Pede a ajuda da mãe Pede a ajuda do pai Oi, fala Daniela Eu tenho que mandar também a da de inglês de ontem Não, essa Não, a de inglês nada Só de espanhol Você só pode ir para o intervalo? Só de espanhol Não, ainda não Eu tenho que fazer chamada Presente A gente vai ficar Vamos falar presente Presente Ó, ó Todo mundo Deixa eu fazer aqui Deixa eu sair aqui Parem a gravação Já? Deixa eu parar a gravação